Oi gente a xrp apesar de estar caindo 6.72 por cento pela métrica da trading view vocês vejam que o corpo real desse candle vendedor tá travado aqui na mediana do canal de keltner a gente não foi buscar o fundo do dia 28 de setembro 041 a gente chegou a fazer a mínima em 045 11 isso aqui ainda pode ser uma sub-onda 2 uma onda 3 na projeção a nebulosidade esverdeada continua ganhando espessura as três linhas do canal de keltner estão muito acima da nuvem ou seja o ímpeto é de tração impulsiva aqui da xrp se mantém é impressionante a força latente da xrp ela tá com uma atração muito interessante essa onda essa sub-onda 2 dentro dessa onda 3 que na minha opinião ainda tá caracterizada vamos colocar assim na pior das hipóteses só que pode ser uma canaleta virtual de alta em direção a essa camada congestional aqui entre 0 75 e 085 ela continua plenamente vigente essa essa configuração de tração impulsiva qualquer que seja a figura gráfica um desdobramento ondulacional de hélio ou mesmo uma canaleta virtual de alta bem mantém a tração impulsiva desse ativo tá muito interessante a xrp daqui daqui a pouco eu volto com o Chile vou fazer moneiro a vax que também caiu muito e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco eu vou deixar aqui embaixo 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 eu vou deixar aqui embaixo 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 embaixo